Música O Repórter 10 se encontra aqui na região sul, na Vila São Francisco, onde uma residência, as informações da polícia, é que era uma residência onde era guardado curto. Agora as informações é que tem duas motocicletas. O Repórter 10 vai entrar aqui na residência, aqui os policiais já da Força Tática, a Força Tática do 6º Batalhão, junto com a Força Tática do Promorá e os motoqueiros do Promorá. Então agora são duas motocicletas aqui, agora os policiais estão tirando aqui da residência essa motocicleta. A gente está vendo aí uma motocicleta vermelha, uma motoviz de placa NIW-9779. Com certeza a dona vai ver essas imagens do Repórter 10 e vai agradecer aqui o trabalho da polícia, que fez localizado já a dona as informações. Aqui é outra moto nova, aqui onde era a moto tomada de assalto e aqui apenas era um casebre só para guardar o produto de furto. Agora os policiais da Força Tática do 6º Batalhão, estão tirando aqui as motocicletas. A gente vai acompanhar aqui os policiais, no momento que eles conseguiram capturar dois, um, as informações da polícia, que é o que fazia tomar as motocicletas, e o outro era um que vendia droga aqui na Vila São Francisco. Então aqui o repórter está acompanhando o trabalho da Força Tática. Eu estava fazendo ronda no intuito de localizar os três elementos que andavam nessas duas motocicletas. andavam três na moto verde, na Broice, que tinham tomado de assalto ontem à noite, e conseguiram tomar de assalto essa bicha, agora há pouco, além do Tomorácio. E já andavam os três nessas duas motocicletas. Quando a gente estava fazendo ronda aqui na Vila São Francisco, deparamos com o menor, ou melhor, o maior de idade, em atitude suspeita. A gente fez uma abordagem ao mesmo. Com ele a gente localizou essas pedras de craque. informação dele que estava indo para o lixão entregar essas pedras de craque para uma pessoa lá no lixão. Mas ele não conseguiu chegar até lá porque a polícia interferiu a ideia dele. De quem é a droga? Eu falo em seu não. Mas a polícia, as informações da polícia, que você falou para a polícia que você ia entregar... Não, então eu falei para eles, não é para o senhor não. Como foi lá? Na barra, não tenho nada para falar. E por que você está zagado? Porque aí eu sou trabalhador, eu trabalho no lixo. No lixo? Aí eu tenho para falar para eles aí. Mas lá, no caso, essas pedras aí, não se defenda. Ou então, eles pegaram com o que vire aqui, ó. Mas você ia deixar lá onde essas pedras? Você ia deixar lá onde? Sei lá. Isso aí foi a versão que ele usou. Pode ser que seja verdade também, a não ser que o cara pegue a droga e se retire de lá para ir vender em outro local. Lá seja um lugar mais fácil para ele receber a droga. Comandante, e no momento que esse rapaz foi encontrado, ele é maior de idade? Positivo, ele é maior de idade. Ele é de 94, tem 19 anos. E o outro que foi apreendido já pela polícia, com essas motocicletas, é o que faz parte do bando de assalto de moto aqui na Zona Sul? Positivo. Andavam, eles na bando deixaram a moto aqui escondida nessa casa e iam subindo a pé. Quando a viatura do Promorá se deparou com ele. Aí os dois correram e esse aqui ficou. E o menino seguraram, a gente já chegou junto também e fomos investigar, fazer o sistema de investigação com ele. E aí a gente conseguiu chegar até essa residência, através tanto de denúncia de populares, como vestígio que eles deixaram no caminho. Não roubou? Agora tu é santo. Não, o santo está no céu. O santo está no céu? Está arrependido? Não, não. Não está fazendo nada, não. O cara já ficou, foi para onde? Quanto tempo já rouba? A deformação da polícia há muito tempo? Quanto tempo você faz isso? Desde os 13 anos. Você já faz isso? E hoje você está com quantos anos de idade? Já vi menos. 16 anos. Bom, André, agora qual é o procedimento da polícia agora, já com esses dois acusados, ou se menor de idade, e esse maior de idade aqui na região sul, aqui na Vila São Francisco? O maior não tem nada a ver com o roubo das motos. Ele vai ser enquadrado no artigo forte de entorpecente. No caso, tráfico de droga. Tráfico de droga. E o outro menor já foi reconhecido pela proprietária da BIS. Ele utilizou dessa faca aqui para fazer o assalto, agressão contra a proprietária da moto. Vai ser conduzido à central de flagrante e vai ser enquadrado pelo assalto de moto e receptação da voz verde lá, que estava em propriedade dele também. Eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho. Eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho. Eu sou filho, senhora. Por favor. Vamos! Vamos!